O que é o PlayStation 5? O controle tem muitas funções novas E esse joguinho aqui que é de graça Ele é de graça para você que tem o PlayStation 5 Ele te ensina a utilizar todas essas funções Então a primeira coisa que você tem que fazer É como eu vou achar esse jogo? Simples, você vai vir aqui na PlayStation Store E você vai vir aqui embaixo Você vai descer aqui algumas etapas Você vai vir aqui em todos os jogos para o PlayStation 5 Você vai vir aqui para a esquerda Clica aqui, bota para classificar por preço Bota gratuito E vai aparecer aqui o Astro's Playroom Tá vendo aqui? No meu caso ele já está na biblioteca Então é só jogar E daí você vai entrar aqui Pode instalar, ele é de graça Se você tiver uma conta no PlayStation 5 Ele é de graça para todo mundo A Sony liberou ele para todo mundo E aí é só você jogar Eu vou botar aqui para jogar É a primeira vez que eu estou iniciando ele aqui Nessa conta E você vai ver que ele vai começar Ele foi um jogo feito basicamente Para ele te ensinar as novas funções Do controle do PlayStation 5 E também as novas funções do PlayStation 5 Então ele te ensina praticamente a utilizar Essas novas funções e como elas vão funcionar Então a gente entrou aqui Astro's Playroom Olha que da hora, que bonitinho Pressione um botão Pressionei Está saindo o som aqui do controle já Como a gente está acostumado Então bem-vindo Essa experiência foi criada Para mostrar truques possíveis Com o seu controle sem fio DualSense Está vendo? Junte-se a Astro E uma aventura dentro do seu PlayStation 5 Vamos mergulhar nessa Vamos embora Vamos jogar só o comecinho aqui Para você entender E depois você joga em casa aí Que é muito mais legal Olha o barulho ali do controle É basicamente isso Eles apresentam aí o controle Você viu que a gente passou Para o Play 2 Play 1 Várias coisas Primeiro Vibração Vamos dar uma olhada aqui Gatilhos adaptáveis Ó Muito da hora Está fazendo somzinho aqui Quando eu aperto O que eu aperto ali Ele aparece Touchpad Dá para a gente desenhar Algumas coisas aqui Se não Vamos ver se eu consigo Quase Quase Vamos lá Próximo Sensor de movimento Ó Ó Eu estou girando o controle Aqui na minha mão E ele está fazendo Igualzinho na tela Vamos sacudir bastante a galera E aí dá para abrir Com o touchpad? Não Então é isso E o microfone Que é a nova função Aqui do Playstation Está vendo aí Enquanto eu falo Eu falo alto Aqui estou falando Com o controle na minha boca Aqui ó E está dando lá Vambora Está vendo Essa é a nova função Do controle do DualSense Além dos gatilhos De várias outras Mas a função Que é mais diferente É que o microfone Vem embutido já No seu controle Então é bem legal Está aí o Playstation 5 Parece o Seto Kaiba É ou não é verdade Parece o Kaiba Do Yu-Gi-Oh Quem está ligado Deu risada Pode escrever Então está aí mostrando Um grande showcase Do console Ali né cara Então você viu Que a gente entrou E a gente vai ver As peças agora Olha que da hora Vamos ver Olha lá Saiu aí o Astro Eu não joguei Esse jogo ainda Nessa conta Então ele vai mostrar Tudo certinho Para vocês Então está aqui É um joguinho De plataforma padrão Ele vem ensinando Você a pular Não sei o que A dar o pulo duplo Está vendo Então você vem Pega as moedas Ah para destruir Pronto E ele já está fazendo Um milhão de barulhos Aqui Várias coisas Quadrado para a gente Quebrar aqui Show de bola E agora o que E agora eu pego o quadrado E puxo Maravilha É bem bonitinho Né cara Mas quero ver Quero chegar para vocês Na hora dos gatilhos Que é uma das coisas Mais inovadoras Esse controle O jeito que ele simula A força dos gatilhos Parece que tem alguma coisa Fazendo força Não é mais igual a outra Que ele só vibra Do play 4 Lembra que ele vibrava Mas agora ele vibra E ele tem Uma variação bem grande De respostas Que você tem Ao utilizar O controle Então é bem legal Está aí O gráfico também É bem bonitinho O som só sai pelo controle Achei bem diferente Mas vamos aqui Vamos no play 1 Playstation Lab Olha que da hora Vamos embora A galera andando Com o carrinho Aqui ó É o relâmpago Marquinhos Ei Ô seu merda Quem está controlando Esse carrinho Bate ali Toma Para de controlar Esse carrinho Para de controlar Algumon Rapaz E você E você Vai tomar porrada também Ih Não sei o que é isso Mas a gente volta Então Mas é isso aí galera Eu tentei chegar Na parte aí Dos gatilhos Mas eu não lembro Onde é É Então Vamos ver aqui O que tem Vamos ver o que tem aqui E a gente já encerra Esse vídeo A gente dá uma olhada Colocou o botão Olha aí Será que vai ser agora O gatilho? É agora Aê Então Aqui Eu puxo Ó Estou fazendo força E com esse aqui Eu pego Mas e aí Como é que eu mexo? Tá Tá bom Estou fazendo força Mas ele está travado E aí Ah É porque eu preciso ter 100 moedas Agora que eu entendi Ah Tá Eu não tenho moeda suficiente Então aqui É só para eu pegar isso Bem Eu vim no lugar errado Mas Mas então é isso aí A gente está dentro aqui De um play 1 Bem legal aqui A ambientação E o joguinho é isso Ele vai ser uma Viagem de nostalgia Para você que quer Falar no playstation E ele também vai te ensinar A usar o controle Do jeito que você puder Mas é muito mais legal Você fazer por você mesmo Do que você ficar Me assistindo aqui Ainda mais eu Que estou aqui perdido E não sei o que está acontecendo Mas então É basicamente isso aí Aqui ele vai mostrar O SSD Que é uma das novas Grandes funções Do play 5 Mas é isso aí galera Se você gostou Por favor não esquece De deixar aquele Joinha maroto Para me ajudar Aqui na divulgação Desse vídeo Também não esquece aí De seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Joinville Games Beleza pessoal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço Para todo mundo E porrada Nesses bichos aí Playstation Eu vou ficando por aqui